Vamos falar de livros que podem ser lidos em um dia apenas? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Bloco Fido Mundo e hoje eu venho indicar 10 livros que podem ser lidos em um dia só Não é que você vai ler todos os 10 em um dia só, um por dia São 10 indicações de livros que podem ser lidos em um dia Aí muita gente vai falar, ah, mas eu não consigo ler em um dia Tudo bem, você não consegue, você também não precisa Mas é possível Começo pedindo desculpas pela bagunça aqui atrás Vocês sabem, eu estou de mudança Aliás, já mudei, já cheguei Mas eu estou organizando tudo, está tudo no focado ainda Então assim, vocês estão vendo algumas coisas com plástico aqui atrás Não é porque eu sou jeca não, é porque ainda vou mexer aqui Montar molde, fazer muito pó, muita sujeira Então é uma forma de proteger Então enquanto não terminar de montar as coisas aqui Eles vão ficar cobertos para proteção Agora então por que eu descobri os livros, já que vocês estão conseguindo ver aqui um pouquinho dos livros Porque eu não me aguentei, né Como é que eu gravaria vídeos para vocês com os livros todos encaixotados Eram muitas caixas atrapalhando aqui o fluxo Então eu resolvi já colocar nas estantes Sabendo que daqui a pouco já vou ter que limpar tudo Enfim, mas é a vida Antes de começar também a mostrar os livros Digo que eu estou com a parceria com a Amazon De modo que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações O link dos livros citados Caso vocês tenham interesse, vocês vão poder comprar Se vocês comprarem através deste link Vocês vão me ajudar um pouco Então assim, se vocês não comprarem Mas pelo menos coloquem na wishlist É uma forma mais organizada de vocês também irem já montando ali a listinha Na minha área, quando eu estudava, hoje em dia eu não sei A gente chamava isso de desiderata do latim Que equivale a wishlist, né Que é uma lista dos desejos Mas se você comprar, eu também vou ficar contente Agora bora lá aos 10 livros Muitos destes, acho que uns 7, 6 ou 7 que eu vou citar Eu já tenho um vídeo específico aqui no canal, certo? Eu vou indicar aqui embaixo também Sem ranking, hein Mas o primeiro que eu vou citar é o Jardim das Cerejeiras do Tchekhov Aqui é uma peça de teatro Inclusive eu já vi a montagem dessa peça Eu gostei bastante Aqui a gente está lidando com a burocracia e a burguesia russa No comecinho do século XX ou finalzinho do XIX Não lembro mais, acho que no comecinho do século XX Havia burguesia na Rússia? Havia, né? Havia sempre a burguesia que derrota a monarquia Ah, mas não foram os bolcheviques? Foram Mais fortemente, mas antes dos bolcheviques Os mencheviques já tinham tomado poder Os mencheviques eram burgueses Agora, o que trata aqui? Aqui é a história da decadência de uma família aristocrata Que além de ter perdido dinheiro Também era gente que não servia mais para o sistema Porque os nobres eram inúteis Eles não sabiam trabalhar Eles eram bons pra nada Então assim, eles estavam perdendo a propriedade Um burguês adquiriu a propriedade deles E eles iam para transformar na estação de veraneia Alguma coisa assim, uma espécie de spa, digamos E eles derrubaram o jardim das cerejeiras Da propriedade E a gente escuta o barulho, né? É muito simbólico isso O barulho das cerejeiras Do jardim, das árvores caindo Simboliza a caída derrocada da aristocracia russa No começo do século Porque aquele regime já não se sustentava mais Uma aristocracia feudal na Rússia No fim do século XIX Tanto que culminou na Revolução depois Era uma situação que já não cabia mais Então a gente está aqui numa situação pré-Revolução russa Mas dê uma olhadinha lá no vídeo Que vocês vão ver mais detalhes Um outro livro que eu vou citar Que eu li aqui no Quino É Olhos da Água, da Conceição Evaristo Também fiz vídeo Gostei muito da escrita dela Bem sensível Ela trata dos excluídos Sobretudo negros Pessoas em situação de pobreza Extrema de violência e tal E a forma de narrar dela é bem contemporânea É contemporânea a ponto de o narrador desaparecer Praticamente a gente acha que é em primeira pessoa Mas não é E há uma sensibilidade para narrar coisas feias A violência não é bonita Ela tem muita sensibilidade para narrar essas coisas Então ela narra de uma forma poética Não é romantizando a violência Ela não romantiza Mas ela dá um tratamento Uma linguagem interessante Uma humanização dos personagens De modo que Não fica tão pesado ler coisas tão pesadas Gostei bastante Dei uma olhadinha no vídeo O inimigo do povo Do Ipsy Também tem vídeo aqui Aqui a situação Acho que é na Dinamarca Fimzinho do século XIX E um médico da cidade Super prestigiado Ele manda analisar as águas de umas termas E a cidade é turística Ela é conhecida pelas termas Então a economia da cidade é regida por essas termas Pelo dinheiro do turismo Ele descobre que as águas estão contaminadas E tenta alertar a população O irmão dele é prefeito E ele se tornou o inimigo do povo Por conta disso Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir Não querem ser alertadas As pessoas O irmão dele percebe um prejuízo político Toda burguesia ali Todos os pequenos burgueses ali Também ficam contra ele Por quê? Porque seus negócios vão falir praticamente Porque uma estação Umas termas Uma instância de veraneio Com águas contaminadas Vai fazer com que os turistas Vão-se embora E toda a economia da cidade Vai para a água abaixo Literalmente E aí não querem saber Então a população também não quer saber Então assim Ele que tenta alertar para o risco De perda de saúde Ele se torna o inimigo do povo Lavoura arcaica Do Radu Anassar É uma história muito bonita também Eu li no Kindle É uma história muito bonita O filme é muito bom Eu lembro que eu vi o filme Acho que é com o Celton Mello E hoje eu tinha me interessado Eu gosto muito do Radu Anassar É uma escrita muito contemporânea É uma história de incesto É uma história de natureza, cultura, liberdade Esses antagonismos da vida de um personagem É quase que um romance de formação Porque ele sai da casa paterna Ele vive muitos conflitos Porque ele deseja a irmã Muito tormento por conta disso Depois ele volta Enfim A forma de narrar é muito interessante A gente fica ali vivendo Vivenciando os conflitos do personagem É uma forma de narrar muito legal Não é fluxo de consciência Não é monólogo interior E não é Discurso em direto o livro Agora eu não lembro se é em primeira pessoa Não lembro mais Se é uma narração em primeira pessoa Ou se é Um narrador bem contemporâneo Que praticamente desaparece Isso chega a confundir a gente Muitas dessas narrativas Que você quase não percebe o narrador E parece que já está direto ali Nas emoções do personagem Muito bacana Indico Não tem vídeo específico Mas é um livro muito bom Formas de voltar para casa Do Alejandro Sambra Que é um escritor chileno É um livro de memórias Autobiográfico Pelo menos Se não um todo Em boa parte De um escritor Que é o próprio Sambra A gente percebe que é o superéguro Sambra Que vai recordando suas memórias de infância Durante a ditadura do Pinochet Então a percepção de uma criança Que não sabe o que está acontecendo Não consegue dar o nome para as coisas É uma situação política dura E a percepção de uma criança E aí quem está lendo percebe O posicionamento de conservador De um vizinho que desaparece Aquelas coisas assim Da família E a criança lá Interpretando aquilo Da maneira que consegue E aqui é o autor Recobrando isso Construindo sua narrativa Construindo a sua história Escrevendo É bem bacana É muito bom Eu recomendo O Sambra escreve De uma maneira muito fácil Assim É agradável de ler Enclausurado Do Ian McKean Que é um autor inglês Que eu gosto muito Ele é um dos meus favoritos Eu gosto da escrita dele E é uma história baseada No Hamlet Só que Quem é o narrador Dessa história? Qual é o foco narrativo? Um feto É o feto que narra a história Então o feto está na barriga da mãe A mãe se separou do pai Para ficar com o tio E eles estão tramando A morte do pai do feto E o feto lá Percebendo todas as coisas Tenta impedir isso A partir da barriga É muito engraçado É totalmente inverossímil Claro Mas é muito agradável A gente se diverte E é muito interessante A psicologia das massas E análise do eu Do Freud É um livro muito interessante Para a gente compreender Esses regimes fascistóis Contemporâneos ou não Freud escreveu isso Na década de 20 Tentando entender O que faz O que explica Tentando entender O comportamento de massa Porque as pessoas Seguem Um líder Ainda que pareça insano Ele escreveu Isso antes de Hitler Depois de Hitler Na escola de Frankfurt Foi o Adorno Sobretudo Revisitou Freud E analisou Essa questão toda A partir De Auschwitz Enfim Depois Hitler Fiz um vídeo Resolvi ler Recentemente E fiz um vídeo Em que eu conto Aqui o que Freud diz É muito interessante Todas as associações De Freud É muito interessante Esse livro Nos ajuda a entender O comportamento humano Não importa o momento histórico Nós somos movidos Pelas mesmas emoções Não importa o contexto histórico Não importa a região geográfica O que muda É o impacto Das coisas Porque o contexto Socio-histórico Muda As emoções São as mesmas Entre rinhas de cachorros E porcos abatidos Da Ana Paula Maia É um livro muito forte É uma autora brasileira Acho que carioca Que trata Da exclusão Da exclusão Ela trata Da nossa miséria Uma miséria Que é concreta Pessoas muito pobres Excluídas Uma miséria moral Essas pessoas realmente Excluídas Então a gente está falando De lixeiro Uma toradora de pó E tudo mais Excluídas de um sistema Capitalista Excluídas assim Do glamour Porque o sistema capitalista Precisa delas Isso fica muito evidente Porque precisa de alguém Para limpar a sujeira Não só Física Concreta Lixo na rua Mas moral das pessoas Então Então o lixeiro Entra em contato Com a pobreza De espírito E moral Das pessoas Porque a gente lida Com coisas fortes Embora aqui na situação São duas histórias Uma do matador De porcos E outra do lixeiro A história do lixeiro O lixeiro É uma pessoa Muito reflexiva Muito dura Mas muito reflexiva Ele tem um posicionamento Muito filosófico Diante da realidade E o que ajuda A atenuar um pouco O peso O peso De sangue Mas não A densidade A densidade Continua aí Mas A perspectiva dele Diante dessa violência Toda Chega a ser um certo Alívio Para quem está lendo Também fiz vídeo Vou deixar aqui Pequeno manual Antirracista Da Djamila Ribeiro Olha só Que pequenininho Aqui a Djamila Ribeiro Apresenta conceitos básicos Para quem quiser entender Melhor Essa questão Do racismo Ser racista Ou não Que é ser racista Ou que é racismo Enfim Fiz um vídeo E dê uma olhadinha lá Se você quiser saber Mais sobre isso E o último Para citar Também nesses todos O último que eu li É As Coisas Do Jorge Perrec Também fiz vídeo Certo? Recente Um dos últimos vídeos Que eu vi Aqui é uma história Dos anos 60 Aqui ele conta A história De um casal Francês Que quer ter Que quer ter Para ser Tal Embora ele não Acho que ele nem usa A palavra consumo Embora ele não Fale de consumismo É disso que ele está falando Porque ele conta A trajetória Deste casal E a maneira que ele conta Pensando Em linguagem A maneira que ele conta É muito interessante Porque a maneira Que ele conta O uso do tempo verbal Já evidencia A crítica dele A gente já Também Até percebe Como vai se desenvolver A história Como vai terminar E como o autor O narrador Se posiciona Criticamente Com uma onisciência Bem interessante Diferente da onisciência Do século XIX É fácil de ler A estrutura sintática dele Por conta dessas questões De linguagem toda Que eu falei É muito fácil de ler Você Você perpassa Você escorrega Pelo texto Assim facilmente Certo? Também fiz um vídeo Dei uma olhada lá Então é isso Apresentei para vocês Dez sugestões A maioria tem vídeo Se vocês quiserem saber Com mais detalhes Se vocês tiverem interesse Em comprar O link está aqui embaixo E eu gostaria Que vocês me indicassem Livros rápidos Para ler também Porque às vezes Um livro assim Rápido Alavanca Tira você De uma ressaca literária Alavanca Seu Seu ritmo de leitura E é bem bacana Às vezes você quer Uma coisa rápida Para um momento Frugal Uma questão rápida Você não quer ficar Em gerúndio Com o livro Então espero Indicações de vocês Muito obrigada Por assistir E não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Do Querido Mundo Instagram Facebook E a parte do blog De curtir esse vídeo De se inscrever Nesse canal Se não for inscrito Obrigada Beijos E tchau Tchau